eu cheguei aqui no rei da lancha mangueira tá por aqui então quer dizer e a lá tomar um cafezinho com ele né e como diz aquela frase antes tarde do que nunca e hoje tem faxina aqui pelo jeito a nossa pequenina mais velha da casa bom dia caramba pai parece que seus 59 anos te deu mais mais energia mais energia mais força mais tudo caramba e a mãe e eu com a minha guitarra aqui aqui ó a você vai cantar aquela música isso aí então ela me chama de amor ela me chama de amor foi para onde ela mais ama foi lá não ela gosta mais ela é a cara dela né não vai gastar nada não vou gastar nada fica em paz né aí passou 20 minutos ela me ligou lá na cantoneira tem um papel de uma coxa e lá tem as meninas tira a foto eu tirei a foto mandei para ela você imagina uma coxa e aí olha só oi gente tem que trabalhar 5.9 com garra com alegria deixa eu te falar não tem como nós tomar um café menos vontade por que você tá com menos vontade você tá com menos vontade garra disposição é preguiça tem café aí Gui 5.9 veio com mais preguiça 5.9 não dá preguiça não não tamo aí tamo junto não dá tempo da gente vamos vencer as barreira vamos vencer as dificuldades vamos vencer as tristezas vamos vencer se em nome do seu jesus amém Deus na frente nós vamos vencer né senão não vence nada não vence nem gente vocês estão vendo por isso que eu preciso vir tomar café aqui porque esse homem aqui é um combustível para nós é um combustível para o nosso dia eu sempre fui ligado no 220 gente aqui não é se aparecer é meu jeito mesmo é isso aí é o que eles falam é assim ó é o jeitão da madeira a madeira é peroba a madeira é pau-brasil é é mais é mais forte não é é nobre né filho peroba ela é forte a pau-brasil deve ser madeiras nobre que nem aquelas madeiras aquelas vermelhas são nobre não são forte mas são lindas a vida cada tipo de né ó até o cedrinho que é pra quem mas serve pra churrasqueira deixa eu te falar uma coisa vem cá pode falar meu Deus do céu ó eu não consigo tirar essa mão do cabelo nem eu também não consigo eu dormi e vou a cor pensando ó sabe que eu tava vendo é na próxima aí do pediatra a gente vai falar com ele de quanto tempo tempo a gente pode já iniciar a a ou noa na piscina aprender a nadar eu acredito que vai demorar não precisa não precisa tem bebê que nasce dentro da da piscina dentro da água mas esse bebê que nasce dentro da 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 piscina ele já aprende a nadar entendeu é lógico tem que perguntar tal porque tem que ter um não pode ser essa água gelada é isso que eu tô sabe por que eu tô falando você que a gente vai ver de arrumar o aquecedor solar dessa piscina lógico que vai entendeu aí a gente arruma aí o médico o médico pediatra vai falar tanto tempo ele pode iniciar aí a gente já compra toda a roupinha tudo certinho tem que ter a instrução do profissional certinho entendeu não é porque é nosso filho que nós pode fazer o que quer tem os profissionais para todas as áreas a gente vai ver certinho mas para isso a gente já precisa começar a arrumar a piscina é filho vou chamar o pessoal a nós tô sentindo coração filho porque é puxada a rede a coisa puxada é isso aí galera mais um vidinho nosso aqui ó o canal vamos tomar um canalzinho vamos tomar um canalzinho vamos tomar um cafézinho aqui cinco minutinhos então o pai vai dar um stand-by stand-by 5 minutinhos tá ok stand-by valeu